Música Vai Lucas, eu vou comer pimenta Oi, eu sou o Lucas Osh E hoje eu vou imitar meu pai em tudo Então se inscreve no canal Deixe seu like e bora lá Gente, o meu papai está dormindo nesse quarto Eu vou imitar Música 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 Ai, Lucas! Ai, Lucas! O que está acontecendo com você hoje, hein? Tudo está acontecendo com você hoje, hein? Tudo que eu faço também quer fazer? Tudo que eu faço também quer fazer? Tem uma coisa que o Lucas não vai me imitar. Eu vou trocar de roupa. Ah, é essa daqui, olha! Agora ele não pode me imitar. Agora ele não pode me imitar. Até a minha roupa você está imitando, Lucas! Até a minha roupa você está imitando, Lucas! Bye! 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 Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Eu vou me esconder para o Lucas não me encontrar mais Eu vou me esconder para o Lucas não me encontrar Não é possível Não é possível Agora eu vou trabalhar Agora eu vou trabalhar Não é possível Lucas, eu estou trabalhando Lucas, eu estou trabalhando Ai... Você está limitando, cara? Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Tudo que eu faço você também faz? Ah, Lucas, desisto Ah, Lucas, desisto Ah, Lucas, desisto Quatro Cinco Seis Sete Oito Não 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 Até Até o trabalho, Lucas Você vai ficar me imitando? Até o meu trabalho você vai ficar me imitando? Desisto, desisto. Desisto, desisto. Ah, Lucas, de novo? Até na leitura? Ah, Lucas, de novo? Até na leitura? Agora eu vou fazer uma coisa que o Lucas não vai me imitar. Eu vou comer pimenta. Essa queima, hein? Ah, pimenta eu não quero comer, não. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma